Quanto tempo mais Desse jeito vai Continuar O teu viver A o teu olhar Cansado de tentar Fazer brilhar E não verter Lágrimas de luta Na contramão Pra solidão Vencer Caem no meio da rua E a multidão Que finge não te ver Em meio a tanta gente Que anda ao teu redor Deserto está Teu coração E a multidão E não Não fique aí Buscando ajuda em si Pois ela Sou o abrigo Em teu andar Não te abandonará Ele Ele lutou sozinho Pra hoje dar Um milho ao teu olhar Vida Vida Não te abandonará Não te abandonará Cristo é Vida nova Não te abandonará Não te abandonará Não te abandonará Quando te abandonará Cuau ! естve